Olá galera linda do YouTube, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha para vocês dos produtinhos aí que o Boticário acabou de lançar e deu de brinde e ainda está dando de brinde, tá gente? Bom, em algumas lojas e outras devem ter esgotado já nessas alturas, que é o novo, a nova linha da spa, ameixa preta, pois é gente, eu resgatei esse brinde aqui, tá? Na realidade aqui em casa foram dois brindes e eles só dão um por CPF, tá gente? Mas aqui tem eu e minha filha, eu acabei ganhando dois hidratantes, ela não gosta muito de hidratante, então foi ficar pra mim. E eu vim falar um pouco o que eu achei deles pra vocês. Bom gente, aproveita e olha aí na sua cidade se ainda tem produtinho desses na loja e proteção da sua cidade. Eu vou deixar o link da promoção aqui no box de informação, tá? Enfim, eu já fiz o meu carácio, garantiu meus produtinhos e vou mostrar aqui pra vocês, tá gente? Eles vieram, tá? Ele vem lacradinho, tá? Ele vem com esse lacra aqui de proteção, tá? Pra não ter nenhum risco, tá? E, gente, eu achei um cheirinho agradável, que vocês não imaginam. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é aquele liquidozinho, né? Esse hidratante, não é aquele hidratante consistente, durinho, tá? Ó. E ele absorve super rapidinho na pele da gente, tá? Gente, sem falar, num cheirinho bem gostoso, bem suave, tá? Eu achei muito gostoso, ó. Ele tem assim, ó, um brilhinho assim, ele fica um pouco brilhoso na pele da gente, ó. Não sei se dá pra ver na câmera, tá? Mas ele tem um brilho. Ele fica um pouco brilhoso, aí depois ele absorve e some esse brilhinho, tá? Ele tem partículas de gotas de quinoa. E quinoa ajuda na produção de colágeno pra nossa pele, gente. Olha que maravilha, que uma mulher que não ama colágeno pra nossa pele, para melhorar a elasticidade da nossa pele. Então é tudo de bom, sem falar, num cheiro muito agradável. Eu amei. Eu não conheci os outros produtos, tá, gente? Eu só cheguei a conhecer realmente o hidratante. O tamanho original dele é de 200ml. Eu recebi esse de 100ml aqui, tá? Mas no meu caso, meu dá 200ml, então é como se vocês tivessem ganhado o tamanho original, né? Bom, achei muito gostoso, bem suave. Pronto, ele já absorveu aqui na minha pele, tá? Porque é assim que a gente coloca a sensação que ele tem um brilho, assim, que ele é meio brilhoso, tá? Mas ele seca bem rapidinho, ó. Já está sequinha a minha pele, tá? Já absorveu bem. E ele fica aquele cheirinho bem agradável na nossa pele. A gente vai sentindo, sentindo ele bem, uma sensação bem gostosa. Eu não sei dizer o cheirinho que ele tem. Eu não sei, ele lembra um pouquinho... Ele é bem suave. Eu ia falar que ele seria um cheirinho do Egel, mas eu acho que ele é muito mais suave do que o Egel. Então, esse aqui é o novo lançamento, o Native Spa, tá? Ameixa negra. E esse eu nunca tinha provado, tá, gente? Eu já tinha provado a ameixa normal. Mas achei bem gostoso. Achei o cheirinho dele, acho que, se eu não me engano, ele é mais suave do que o ameixa normal, tradicional, tá? O cheiro dele é bem mais suave. Bom, eu vou encerrando por aqui esse resenha desse novo produtinho aí, que é o Boticário lançou, a ameixa negra. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo pra que outras pessoas possam conhecer também um pouquinho dessa nova linha do Boticário. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo. Então, vou ficando por aqui, ó, um super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!